Não existem mais palavras que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor, que uma carta é muito boa Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entenda o que eu vou lhe dizer Dois pontos vem De volta pro meu coração Esclamação Leve a mal Eu sei que eu não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Não existem mais palavras Valeu!